Relato 113 Estancamento imediato de uma hemorragia Por um dedicante da construção do solo sagrado Na época em que dedicava na construção do telhado do Kanzantei, um jovem chamado Murata veio dedicar e ao ajudar nos serviços de jardinagem, sua mão direita ficou presa entre as pedras e o sangue começou a jorrar sem parar Meixo Sama veio ao local e ministrou uns 3 minutos de jorei a uma distância de 4 metros Com isso, a hemorragia que era intensa estancou imediatamente Fiquei realmente surpreso ao presenciar o fato Extraído do livro Reminiscências sobre Meixo Sama, volume 1, página 189 Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama